Música Envelhecer me faz pensar no tempo que passou Água limpa do Rio Negro e agora o que restou Um site na internet que conta a história Concreto e prédio em pé, cadeia fauna e flora O igarapé que eu tomei banho agora é hip-rap A mansão na Ponta Negra era pra ser um parque O vento norte, o ar puro, soprava na narina Tinha canoa e batelão, sem já diz que marina Na gléria o fogo baixo te abacou assado De contato com o mundo ficou abalado Os gringos vieram e trouxeram a McDonald's Encontraram um povo hospitaleiro e nômade O cheiro da bucura agora é socialite Olha lá no Curubira, um tênis da Nike O peixe boa é raridade, só filé no grill Se areava panela com areia e não bom bril Se tem sede de progresso, toma coca Se tem sede de progresso, toma coca Se tem sede de progresso, toma coca